E agora voltamos com a participação de Fortaleza, conseguimos contato com a Rádio Verdes Mares, de lá fala Newton Salles. Bom dia, Newton. Bom dia, pessoal da equipe de jornalismo da Rádio Nacional. Bom dia, ministro Podilha. Bom dia, Newton. Você estava meio dormindo aí por causa do Ceará? Se prepare que o Corinthians vai te enfrentar aí, viu? Foi não, foi porque houve um probleminha aqui. Mas já está resumindo. Ministro, o Melhor em Casa vai destinar quantos recursos para o Ceará e quais municípios vão ser atingidos? Bom dia, Newton. Todos os municípios podem participar do programa Melhor em Casa, desde que eles tenham cobertura do SAMU e que tem o que nós chamamos de uma retaguarda de hospital e de UTI. Por quê? Porque o Melhor em Casa é como se a pessoa estivesse internado dentro da sua casa, com melhor possibilidade de tratamento, melhor acolhimento, resultados melhores, reduz o risco de infecção hospitalar. Mas é muito importante que a pessoa tenha, no conforto do seu lar, a segurança do hospital. Então, o Ministério da Saúde abriu para os municípios apresentarem projetos. Os municípios vão apresentar a quantidade de equipes que querem para cada uma das suas cidades, mas tem que provar para o Ministério da Saúde que tem um hospital de retaguarda e que tem leito de UTI de retaguarda e tem cobertura do SAMU ou de um serviço similar ao SAMU. E as equipes serão cadastradas pelo Ministério. Esse cadastro tem sido um cadastro que o Ministério da Saúde fez para combater qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde, reforçar a fiscalização. É um cadastro que hoje controla a presença dos profissionais na saúde da família, os profissionais contratados pelos municípios e estados, porque nós queremos equipes contratadas que estejam acompanhando, de fato, as pessoas na casa.